Meus amigos, minhas amigas, e a nossa proposta de hoje é sobre a educação. Conforme vocês estão vendo, nós estamos aqui na Rua José de Nóbrega Barbosa e aqui nesse terreno, neste terreno, consta em Brasília, no Ministério da Educação, como uma escola, uma escola de 1 milhão e 600 mil reais, que nunca saiu do papel, que nunca foi executado, e quem sofre com tudo isso é as crianças de nosso querido e amado Alto Matheus. A partir de 1º de janeiro, no nosso mandato, iremos defender diuturnamente o destravamento desse recurso e, principalmente, o investimento numa obra tão importante para o sistema educacional do nosso bairro. Mas para isso acontecer, eu lhe peço humildemente a sua confiança, a sua solidariedade, para que no dia 15 de novembro, vote certo, vote limpo. Vote Juan Martins para vereador, 25111, e vamos juntos, no caminho certo. 25111, e vamos juntos, no caminho certo.